Fala galera, beleza? Aqui é o Endos na A. Também nessa vez aqui trazendo um guia bem rápido pra vocês de como pegar duas bolsas de 34 espaços de maneira bem fácil aqui na T-Wall e Fim. Então sem mais enrolação, vamos pro guia. Então a primeira bolsa que a gente vai pegar a gente vai ter que vir aqui pra zona Fosso Ressonante. Chegando aqui nessa zona, a gente vai vir aqui nessa exata localidade perto desse mestre de voo, mais ou menos nas coordenadas 58, 64. Vai ter essa taberna aqui, a gente vai ter que entrar nela. E assim que a gente entrar nela, na primeira direita vai ter essa máquina. E a gente vai ter que resolver um puzzle bem simples pra gente conseguir liberar a nossa mochila. Então pra gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que apertar os botões na sequência correta. E a sequência correta pra gente conseguir desbloquear essa máquina vai ser 3, 4, 1, 2. Após fazer isso, ela vai liberar essa parte aqui embaixo. Então é só a gente clicar e a gente vai conseguir pegar a nossa bolsa de 34 compartimentos. Então é bem fácil de você conseguir fazer esse puzzle. A segunda bolsa a gente vai conseguir pegar vindo aqui pra zona do Pouso Santo. Então nessa zona, a gente vai ter que vir pra essa localidade perto desse castelo. E chegando aqui perto dele, vai ter esse desfiladeiro aqui nessa beada. Então a gente tem que vir pra essa exata beada aqui no cantinho. Vai ficar mais ou menos nas coordenadas tinta, tinta e oito. E aqui você vai ter a sua bolsa. Então é só você chegar perto aqui e clicar nela que você vai conseguir pegar mais uma bolsa de 34 compartimentos. Mas então é basicamente isso, galera. Esse aqui é o gear que eu queria trazer pra vocês. De como faz pra conseguir pegar essas duas bolsas aqui de 34 compartimentos de maneira bem fácil. E lembrando que você pode pegar essas duas bolsas pra cada personagem. Então você pode vir aqui com personagens secundários e conseguir pegar pra cada personagem secundário essas duas bolsas aqui de maneira bem fácil. Então isso aqui facilita bastante, principalmente pra personagens secundários que você não tem muito espaço na mochila. Mas então é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse guia rápido de como funciona pra pegar essas duas mochilas. Mas então é isso. Agradeço a todos que vim até aqui. Valeu, falou e até... Até mais.